Não sou mais o mesmo Mas tudo o que eu faço eu já fiz antes Não consigo evitar tudo o que eu vejo Me olhando no espelho eu já conheço Não sei se sou melhor Mas eu nunca me senti tão livre assim Como eu me sinto aqui Não, eu nunca me senti tão bem assim Eu não quero mais sair então Deixa que eu já sei que o meu lugar É onde eu quero estar Deixa que eu já vi aquele mar Olhando ao ar Quero isso tudo assim Já sei enfrentar meus medos Guardar os meus segredos Despreocupado Com a vida real De pena eu não entendo Como fazer o tempo passar mais lento Pra ti nada é muito demais Então Deixa que eu já sei que o meu lugar É onde eu quero estar É onde eu quero estar Deixa que eu já vi Aquele mar Olhando ao ar Quero isso tudo assim Até o fim E 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 até o fim